E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Britain Wilder. E da última vez vocês se lembram aqui que, atrás de renome, né, eu saí procurando algumas batalhas, até achei algumas mais. De novo a solução foi os torneios, eu encontrei o torneio aqui em Linus e venci, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu já tinha passado aqui, visto se eu podia vender esses prisioneiros também. Agora eu posso ter 52 soldados, isso é muito bom. Então acho que eu já vou vir aqui e já vou tentar recrutar em algumas dessas cidades que eu posso, né, afinal. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu só tenho que melhorar um pouco mesmo a moral do meu exército, porque ela tá meio baixa ainda, eu tenho que dar um jeito nisso. Mas enfim, vamos aqui pra Hainstead, eu acho que esse é o nome da cidade. Então vamos descendo pra ela aqui, vamos ver se hoje eu levo sorte de encontrar alguns bandidos no caminho. Porque tá complicado, eu não tô levando muita sorte pra encontrar esses caras não. Então, Pagan Village, mas ninguém quer se unir a mim, por algum motivo. Tá bom, vamos vir aqui então pra Rencalia. Acho que é isso. Opa, tem um rio no meio, não vi. Tem um rio entre as árvores. Eu tinha visto ele aqui, mas não aqui. Tá bom. O que é isso? Pagan Priests? Não, vou atacar eles. Ninguém? Será que eu passei aqui pra recrutar recentemente? Porque, pelo que eu sei, tá tudo certo comigo e o reino de Mercer. A gente não tem desavença, nem nada. Ah, tá. Deve ter sido o que eu devo ter passado lá recentemente, então. Vamos lá. Vamos vir aqui pra Oratum. Vamos continuar aqui recrutando os voluntários. Ó, o reino de Mercer tá de boa comigo. Ó, ninguém me atacou. Ah, só um. De um em um? Hum, vai demorar. Mas tudo bem. Vamos encher esses 52 slots aqui, digamos assim, de tropas. Então a gente avança. Vamos lá. Vamos pra Hainton. Também não tem nada aqui. Tá. Beleza. Eu lembro que da última vez que eu andei por essas vilas aqui, foi meio difícil eu sair. Por causa dos Denoraders. Tinha realmente muito pra falar em Denoraders. Tem 23 aqui. Eu tenho 46. Eu não sei se é uma boa ideia atacar Denoraders com esse número. Eles surgiram ali. Vamos só andar. Opa, opa. Tem alguns bandidos aqui. Calma. Deixa eu ver. É. Alguns bandidos aqui, mas o Lord acabou com eles. Uma pena. Uma pena que não deixaram pra mim. O que você tá fazendo? Tentando atravessar por aqui. Olha só o Master Desmond. Tem aqui. 12. Só que eles são muito rápidos. Eu sou 5.1. Eles estavam 4.4 na floresta. Target lost. Estão correndo a 6.3. Não, nem adianta eu correr atrás. Eu odeio que esses caras são rápidos assim. É uma coisa que... Encho o saco. Você tenta atacar eles e nada. Tudo bem. Vamos lá. Anda por aqui, ó. Deixa eu dar só uma passada em Ludovic. Só pra eu ver se tem alguma coisa aqui. Pra eu fazer. Olha só. Estão atacando essa vida. Só pra eu ver se eu consigo vender lá os meus prisioneiros. Se tem algum ransom broker. Vamos lá. Whore. Hehe. Whore. Interessante. Mas eu não vou falar com ela agora. Vamos lá. Cheguei no Mercenary Captain. Hum... É muito, cara. Por enquanto, sim. Na verdade, eu preciso de soldados, mas... Hum... Não tô afim de pagar 1.500 agora. O dinheiro do Britain Alder é uma coisa escassa. Mais escassa do que no Britain's Fire Sword, por exemplo. Que eu recrutava um mercenário direto. Esse reino aqui não vai me atacar, não, né? Não que eu saiba. O vermelhinho, vai. Se eu não tomar cuidado. O... Cantor. Esse reino aqui me ataca. Esse povo. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Falta um pouquinho ainda pra minha... Olha, a moral do exército tá caindo muito rápido. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que descansar em algum lugar. À noite. Isso. Vamos lá, ó. Talvez aqui em Seals... Seals aí. É, Seals aí. Só se for. Vamos lá. Olha, três aqui. Beleza. Tô com 52. Vamos chegar aqui. E vamos descansar aqui nessa cidade o dia inteiro, se for ver. Mas antes eu quero ver se eu encontro aqui no mid-hall algum ransom bro... Oh, Slave Trader. Beleza. Serve. Vamos lá. Livestock. Galo de Slaves. Tá, tá. Eu quero... O quê? Isso. É isso mesmo. Danapirate 6. Legal. Cresceu minha economia. Valeu. Foi um prazer fazer negócio com você. Pastor? É um pastor de ovelhas? Hum. O que você tem aí? Deixa eu ver. Olha, legal. Quatro pastores de ovelhas fininha pra lutar pra mim. Eu não sei como eles podem evoluir. Eles têm um bastão. É um cajado. O que eles vão fazer? Vão puxar o inimigo e o cajado. Tá. Vamos. Vamos descansar um pouquinho nessa cidade aqui. Vamos ver se algum bandido passa por perto. Sei lá. Tô descansando bem aqui no sul da Bretanha. Mas eu não tô vendo nada, nem ninguém passar, não. Ficar aqui à noite. O povo descansar mesmo. Acho que isso pode dar muita moral pros meus soldados. Apesar que nada dá mais moral do que lutar, né? Mas tudo bem. Ó. Ganhou 9 de moral só. Por ter descansado um dia inteiro, hein? Um dia inteiro. Vamos lá. Vou criar uma batalha aqui. Agora que eu tô um pouquinho mais rico. Ó. O que que é isso? Não vou me envolver nessa luta aqui, não. Se não, eu declaro guerra um reino. Eu quero ver. Ó. Ó. Aqui, ó. Nesse eu me envolvo. Isso, isso, isso. Ataca. Tem 11? Ataca não. Ih, rapaz. Deixa eu ficar por aqui. Mas aqui tá fugindo desse. Running from... Pera aí. Não, não tá fugindo de ninguém. Vamos, vamos. Acho uma batalha por aqui, meu amigo. Vamos. Eu vou ficar perto de você. Me leva pra uma batalha grande. Ah, ele tá dentro do território dele. Não vai acontecer nada. Quem tem que ficar de olho sou eu. Porque se eu for atacado por 500 daqueles, eu quero ver. Olha só. Olha só, 161. Ele tá viajando pra Guildford. Deixa ele entrar na cidade. Entrou? Entrou. Vai. Vamos, vamos devagar. Devagarato, Wolf. Tá bom. Passei. Passei. E a minha moral tá boa ainda. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro algum bandido por aqui. Alguma coisa. Porque eu preciso, preciso lutar. É chato sem luta, mas... Opa. Ah, não. O povo tá desertando. Opa, peraí, 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 peraí. Peraí. Peraí, peraí. Tem um level aqui pra mim, ó. Opa, a minha agilidade. Porque afinal, esses pontos aqui, os atributos são baseados na... Na agilidade. Pathfinding aqui eu não posso aumentar. Embora eu gostaria. Inventor, management. Entertain. Deixa eu ver. Preciso de alguma coisa. Mas como eu não posso aumentar na área que presta. Looting eu não tô usando por enquanto. Tracking. Talvez. Poderia aumentar o meu iron flash, né. Vai, aumenta o tracking por enquanto. Viking. Melhora algumas coisas aí. Vamos lá. Vai, aumenta aqui também. Tá, beleza. Acho que eu não posso deixar os caras desertarem. Eu tenho que lutar uma batalha o mais rápido possível. Senão vai todo mundo desertar aqui. Ó. 27 é a moral do meu exército, meu. Como é que ela cai assim? Cai muito. Vamos lá. Vem comigo. Fora que eu tô perdendo comida aqui, né. Vamos lá. Uma batalha, pelo amor de Deus. Vamos. Opa. Eu achei uma track aqui. Mas não adiantou de nada. Ai, ai. Ah, não. Tá certo, tá certo. Tem que vir por aqui mesmo. Entra aqui nessa... Oh, ok, aqui, ó. Danor Raiders tem 33. Estão fugindo de mim. Patrolling. Calma aí. Danor Raiders também? 23 esse. Vamos tentar ir atrás dos 23. Eles correm a 5.2. E eu a 5.1. Ah, ah, ah. Olha aqui, olha aqui. Vou ajudar. Vou ajudar a patrulha a enfrentar eles. Vamos lá logo. Vamos. Isso, 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 isso. Vamos. Isso. Ship captain. Surrender or die. Ah. A gente tem 52 tropas contra 27 deles. Fazer o quê? Eu preciso de moral, né. Vamos lutar. Calma, 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 calma. Follow me, you bastard. Vem aqui. Eles estão vindo pra cima. Hora de lutar. Vamos lá. Beleza. Segura a posição aqui. Deixa eles virem. Porque a gente vai ter a vantagem de atirar primeiro. Não, não, cara. Não, não, cara. É aqui. É aqui que eu quero. É aqui. Vem aqui. Vocês estão muito na árvore. Isso. Vamos esperar. Vocês estão... Tá bom, fica aí, vai. Beleza. Gebur Angle Geniata Selkse. Seus nomes no antigo... Antigo, a língua deles é muito da hora. Sinceramente. Vamos lá. Apesar que aqui a elevação é maior, né. A gente não tomaria mais vantagem do terreno se a gente viesse pra cá. Ou não, né. Enfim. Eu não sei nem por onde eles estão vindo, pra falar a verdade. Não consigo ver eles o mapa. Deve ser porque eu estou olhando no lugar errado. Ali, ó. Estava olhando no lugar errado mesmo. Vamos lá. Eles vão ter que vir de encontro a gente. Ah, agora você está afastando, né. Pro lugar certo. Tá bom. Ludo de machado ou de espada? Vamos ver. O machado é um pouquinho mais rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Começa a disparar. Eu não estava ajudando a patrulha na batalha? Vai lá, vai lá. Capaz, eu perdi meu exército inteiro pra esses caras. Vamos. Vem, vem. Vai, já mataram um meu já. Boa, peraí. Isso. Aí o outro conseguiu. Vai. Dá um charge aí neles. Isso, boa. Acertei um aqui. Isso. São, são muitos. Peraí, peraí, peraí. Isso, legal, legal, legal. Vem. Isso, isso. Vamos acertar eles. Eles estão acabando com o exército inteiro. Peraí. Boa. Isso. Legal. Ah, então o ovo vai ter que ajudar. Se a gente ganhar essa, vai ser uma vantagem numérica. Vamos lá. Isso, isso. Isso. Derrubei ele. Não sei se fui eu, mas estamos conseguindo aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vou ajudar, vou ajudar. Opa. Achei que fosse dar um crash no jogo aqui, mas não deu. Isso. E de machado está dando certo. Vai, vai. Isso. Boa, boa. Vamos, vamos continuando aqui. Calma, calma, calma. São muitos em cima de mim. Vai, vai, vai. Isso. Peraí. Legal, derrubei. Acho que ganhamos. Esses Denner Raiders são fortes, meu. Mas é bom que essas batalhas testam o meu exército. Vamos lá. Pode vir. Tem mais um ali. É o último. Ganhamos. Peraí. Calma. Subi de level ainda, eu acho. Que bom. Beleza. Ganhamos. Perdi muito. Perdi muitos soldados aqui, mas a gente ganhou. Vamos ver o que mais eu ganhei. Vai. Your casualties, tal. Ó, 13 Denner Pirates capturados de um Ship Captain, hein. Muito bom. Eu perdi muito. Perdi quase o meu exército inteiro, mas... Importante a vitória, né. É, vai lá. Deixa eu ver aqui. 37 Red Armor, 35, 42, 12, 43, 13. Tá. Nenhuma armadura melhor que a minha. Literalmente. Vamos lá. Peguei aqui. Deixa eu ver se o escudo é melhor. Não, o escudo é exatamente igual, né. Resistência 9. Não, inclusive é um pouquinho inferior. Muito bom. Deixa eu só comparar o machado, ó. 79, 79. 78, 70. É, meus equipamentos são realmente melhores. Eles têm uma Rusty Sword aqui, que é bem inferior à minha. Legal. Só me falta o cavalo. Bom, eu ganhei 959 cilingues aqui, ó. Que bom. Mais upgrades aqui para ser feitos. Realmente somente os fortes sobreviveram nessa batalha aqui. Vamos lá. Ou os sortudos. E bora continuar aqui, ó. Tenho 28 soldados, 14 prisioneiros. Posso me fazer um upgrade. Vamos dar mais um upgrade na minha agilidade. Olha só, agora eu já consigo manejar melhor algumas coisas, ó. Athletics eu não posso ainda colocar esse ponto. Ele tá vermelho, eu não sei por quê. Peraí, qualquer coisa eu reseto. Aí, ó. Não vai dar. Então vamos resetar aqui. Vamos lá. Coloca esse aqui. Não posso colocar nesse. Não posso colocar nesse. Shield talvez seja melhor. Um bom ponto para eu pôr agora, viu. Porque, afinal, meu escudo vai ficar melhor. Ele reduz o dano que meu escudo toma. Ou seja, vai ser muito, muito bom isso. Aumento a minha habilidade com arma de duas mãos. Para quando eu tiver, que eu não tenho ainda, mas eu vou ter. E vamos lá. Continua. Enquanto isso, né. Renome, 152. Eu acho que em breve vou pedir aqui para eu me unir a algum reino. É lógico que eu falei que eu quero montar o meu com o tempo. Mas antes, vamos servir só para ter um... Vai ganhando experiência de batalha e melhorando meu exército, né. Vou precisar disso. Vamos lá. Visit the mid hall. Vamos falar com alguém. Conor Mac O'Drain. Só pode ser. O que é você? Um bardo? Não estou a fim de falar com nenhum bardo. Vamos lá. Talk me about yourself, né. As a free Irishman, Icona was brought up in this mall and by all means unremarkable village of drums. Não interessa para a sua história. Fala quando você quer. Vamos lá. Oh, oh, opa. Isso que dá não lê. Deixa eu ver. Trabalhar com você. I'll join you outside. Ah, só 100? Ah, só 100? Que legal. Eu pago 100 e é um companion para mim. Ele se une o meu exército. Valeu. Conor Mac O'Drain. Você. Toca aí. Você é o cara. Vem aqui comigo, irlandês. Não sei se eu vou muito para a cara dos irlandeses, viu. Eu sou um saxão aqui, mas tudo bem. Você vem comigo. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. No mercado. Não, não vou no mercado. Agora eu não vou no mercado. Agora eu tenho um companion. Conor Mac O'Drain. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. Yes, Chief. Sim, eu sou teu chefe. Vamos lá. Deixa eu ver. You are. We need to separate for a while. Há muitas opções que eu tenho aqui. Deixa eu dar uma olhada nas habilidades dele. Só para ver aqui, ó. Força 10, agilidade 6. Inteligência 6, carisma 12. O cara tem uma carisma muito boa. E eu acho que eu posso entregar esses equipamentos bons aqui para ele. Inclusive, ó. 43, 13. Uma armadura. Ele não pode usar o item. Ele não tem força? Pô, ele não tem força. Então eu vou vender. Ou espero ele ter a força. Esse capacete você pode usar. Toma esse escudo. Tira essa bosta aqui. Toma essa espada. Tá? Para você. Apesar que seria talvez tudo igual. Vai, pega essa espada aí para você. E aí, beleza. Conor. Fazer o seguinte. Eu não vou vender tudo. Eu vou guardar uma armadura para você. A melhor. Tá? Essa aqui. Beleza? E essa daqui eu vou vender. Tá? Vamos entrar na cidade agora. Eu vou vender tudo isso. Por enquanto você fica aí armado. Põe essas luvas aqui. Mais 9 body armor. Legal. Tô com companhia. Tô com um companhia. Tô com um cara aí. Que é para me ajudar. Ainda mais na minha jornada aqui. Como... Como um atalufo. Como aventureiro. No máximo. Vamos lá. Vamos vir aqui. Aqui que eu vou manter para mim. Então vamos vender isso. Vamos vender isso. Bora fazer dinheiro com esse saque aqui. Que eu peguei dos Denorators. Beleza. E bora comprar comida. Trade with the goods merchant. Vai lá. Pega aqui umas cavages aqui. Um repolho. Pega aí umas salsichas. E vambora. Vamos sair daqui. Legal. Bora sair recrutando as vilas. Espero que essas vilas não sejam cristãs. Porque senão ninguém vem querer se unir a mim. Fora que eu saquei um templo. Vocês devem se lembrar. Olha que legal. O salário tá baixinho. Vamos lá. É. E elas só são. É desse lado que não é. Então beleza. Vamos vir aqui para Elmuela. Para falar nisso. Oh legal. Olha o que uma batalha faz. Meu exército aumentou pra caramba. A moral deles. Vamos lá. Vem para Elmuela aqui. Border Incidents. Isso daí não me interessa. Vamos lá. Por enquanto né. A Força Burry Christian Village. Vem para cá. Aqui onde eu tive a batalha contra os Denor Raiders. Não vou dar conta de enfrentar mais um exército deles. Qualquer coisa. Por isso eu tô indo bem devagar aqui. Esses reinos quebram o meu gara no recrutamento. Quebram muito. Chega aí. Vamos lá. Força Burry Christian Village. Caramba. Elas não eram hein. Ou... Será que tá se expandindo aqui ó. Talvez eu tenha que me converter para o bem do recrutamento. Ah aqui não. Vai beleza. Sete. Sete camponeses. Temos uma caravana aqui que não me interessa. Vamos vir aqui para Raizetum. Cabe falar nisso. Aumentou aqui com certeza. Ó eu posso ter sessenta soldados agora. Aumentou muito. Vamos lá. Ninguém. Tá. Passa por aqui. Snath's Hand. Snath's Hand. Só pode. Opa. Denal Landing. Que que é isso? Os piratas estão embarcando aqui. Calma aí. Recruit Volunteers. Eu acho que deve ser onde os piratas, os Denor Raiders... Vamos deixar eles aqui quietos. Não vou mexer com esses caras agora. Tá. Deve ser o esconderijo deles. Onde eles atracam. Deve ter muitos Denor Raiders aqui. Igual não. Aquele esconderijo de bandidos né. Que a gente ataca por aí. Às vezes. Então beleza. Tenho 42 soldados aqui. Muitos voluntários mesmo. Se unindo aí a mim. Ninguém para fazer o upgrade. Tá. Vamos entrar aqui. Vamos ver se dá para eu chamar alguém nas tavernas. Algum mercenário. Algum novo compena que cobra baratinho. Só para se unir a mim aí. Vai lá. Vamos vir aqui. Isso. Vamos entrar aqui para eu ver se eu vendo os prisioneiros. Traveller. Ganeata. We'll join you. Quem? Quem vai se unir? Quantos vocês são? Tá bom. Se unir com Atal. Vem comigo. Siui. Você é um pirata mano? Deixa eu ver. I come from an old family in the northern European land of Frisia. Ah. Você vende a Frisia? Que legal. Tá. Quanto você quer? Me fala aí. Quanto você quer? 500? Não. Desculpa. Isso é muito caro. Vamos lá. Depois eu contrato você. Temos um bardo aqui. Temos um mercador. Nós temos um ransom broker. Isso que eu quero. Vamos lá. 14 mil. 14 mil. Caramba. Eu acho que vai sobrar para eu contratar ele. Vem. Você ainda está interessado? Volta aqui. Eu ganhei muito. Vem aqui. Pode. Tá. Toma. Vem comigo. Mais um companion. Esses companions é bom. Quando eu tiver meu reino eu posso se tornar eles nobres. Então a gente... Dá um jeito. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu já comprar um pouquinho mais de comida. O Hunico vendiu os equipamentos. Ele vai ter que... Esperar um pouquinho. Tudo bem. Quando eu tiver outra batalha a gente dá um jeito. Deixa eu demorar. Eu tenho 44 soldados. O Siwi está aqui. Junto com o Conormack Odren. Que está com uma... Um equipamento bem mais recente. Mas enfim. Vamos aqui para o reino de Mercer. Continuar juntando os equipamentos... Os equipamentos não. Os soldados aqui. Para eu continuar lutando. E eu acho que daqui a pouquinho mesmo. Eu vou pedir para eu me unir algum reino. Olha só. Tinha uma caravana de um reino aqui que eu estou em guerra. Mas eu não sei se eu tenho força suficiente para atacar uma caravana de 51 soldados. Tendo apenas 44. A maioria sendo camponeses. Perdi meus melhores naquela última batalha. Mas tudo bem. A gente segue em frente. Entra aqui. Vou falar nisso. A minha moral caindo. A moral das minhas tropas caindo. Nós precisamos de uma briga urgente. Ou a gente precisa descansar. Vamos ver aqui se no Mill Hall tem alguém que quer me seguir. Vamos lá. Fui e fui pego por bandidos. Que bom que eu vou ter saque. Espera aí. Volta. Caramba. Está aqui? Vou testar as minhas habilidades. Toma. Vem. Já era. Falta outro. Esses bandidos nunca estão sozinhos. Da Gauda. É o tipo de bandido deles. Eu tenho que me acostumar com esses nomes do Britain Wall. Está bom. Cadê os hostis? Não. Não consigo achar ninguém. Ali. Está aqui. Joga aqui. O meu escuro defende. Isso. O que é isso? É um taco de beisebol? Rústico. Só se for. Toma. Está no meio do olho aqui. Essa machadada. Já era. E é isso. Ganhei dinheiro. Não roubei nada dele. Mas tudo bem. Vamos lá. Entra aqui no Mill Hall. Agora sim. Geburangler. Ah, bombadão, hein, filho. O que eu ando fazendo? Mas está gordo também. Sei lá se vai aguentar lutar. Mas quanto você quer? 405? Hahaha. Tá. Outro ransombroker. Agora quando não precisa deles, sempre acho. Mas está tudo certo. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos descansar. Espera aí. Descansa a noite aí. Tá. Opa, peraí. Pagan Priests. Eu sei lá, hein. Acho que eu vou descansar. Aqui, aqui. Denar Raiders. São 23 dessa vez. 23 já me dando um trabalhão lá, hein. Não vou atacar não. Vamos lá. Vocês viram que 23 Denar Raiders acabaram com o exército meu. O 20 e poucos, né. Imagina 23 agora que eu tenho menos. Espera. Espera, vamos com calma. Não é necessário ter tanta pressa assim. Começo, eu já avisei. Ia ser lento. Né. Mas também, eu creio que a série vai ser grande. Então, vamos lá. Opa, o que que é isso aqui? Pagan Priests. Não vou atacar eles. Não vou atacar, não vou atacar. De forma alguma. Olha aqui, ó. Uma caravana daquele reino que eu estou em guerra. Eles têm... Gennata Juj... Genn... Deixa eu ver se eu tenho alguma tropa dessas. Gennata Angla. Gennata Sexire. Será que eu arrisco atacar eles aqui? Sei lá. Eu não sei. Sinceramente, eu nunca ataquei uma caravana do Britain Aldo. Eu joguei muito pouco desse mode. Praticamente a primeira. É a segunda, pra falar a verdade, que eu estou jogando. Eu só comecei uma pra testar. Joguei poucos dias e já me meti a gravar vídeo. Então, eu estou meio perdido nesse caso. Tá bom. Deixa eu vir aqui pro mercado. Mercado não. É, vou... Peraí. Quem é você? Me-Hau Ap Cadwallader. Sei lá. Tá bom. Me-Hau, vamos te chamar de Michael. Vai. Fala aí. Tá bom. Tá, tá. Me fala. 150? Só? Vem comigo. Mais um companion. E o Renzo Broker. Quando não se precisa, eles sempre estão aqui. Vamos lá. Entra aqui. Vai, visita. Espera um pouco. Eu já tenho três companions. É muita coisa, realmente. Vamos descansar. Deixa o meu exército. Ó. Ele ganhou um de moral. Um de moral? Ganhou mais 11. Que bom. Vamos. Todo mundo dormiu? Todo mundo está bem? Deixa eu ver aqui. Todo mundo está com mais moral? Bora lá. Bora ver se eu acho outra batalha hoje. Vamos lá. E aí, eu acho que eu já posso tentar me prometer aqui pra algum rei. Estou simpatizante com o reino de Mércio aqui, tá? Porque ele sempre está me dando muitos soldados e tal. Eu acho que seria uma boa ideia eu me seguir. Eu segui eles, né? Eu jurar a lealdade é o rei deles por enquanto. Vai lá. 57. Vem aqui. Recrutos voluntários. 461. Posso ter 63 agora? Que legal. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Pra Alrick. Dessa vida aqui. Opa, o que aconteceu? Ah, você já está falando... Ah, você está lembrando do teu passado? Tá. Que bom. Que bom. Que bom nada. Te traz más memórias, Lissetfeld. Beleza, a gente se vinga depois, né? Entra aqui. E esses dois se unem a mim. Tenho 63 soldados já. Olha, excelente. Só faltava. Eles estão comendo tudo? Não, ainda não. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo achar aqui nessa região? Bem dizer, eu nem sei dela. Vamos continuar andando aqui pra ver se tem algum bandido no caminho. Algum raider, sei lá, que eu posso atacar, ó. Tem Training Lake. Opa. Opa. Olha aqui. 31 soldados daquele reino lá que eu estou em guerra. Será que eu ataco? Deixa eu ver. É... Geneata Angle. Eu tô... Eles só tem 31, tenho 63. Olha, eu acho que eu me arrisco numa batalha com... Espero não perder. Vai lá. Se eu perder também, vi. Sei lá. Vamos lá. Ô, tá fugindo de mim? Ah, tá fugindo do Atom. Ah, vou te pegar. Vem aqui. Eu sou mais rápido. Você tá fugindo de mim porque muito dificilmente eu vou perder. Vamos lá. Ah. Eu vou te prender, hein. Você vai ver. Pera aí. Opa, pera aí. Agora ele está viajando. Ah, não. Tá fugindo de mim. Vai que ele ia me atacar, né? Não, que eu não quisesse lutar, mas... You're right at lutar. Não, não, não. Eu não quero ver essas ruínas raras, não. Eu quero lutar. Depois eu volto e vejo as ruínas. Vamos lá. Alcança ele. Isso... Isso... I'm at all, sir. E eu sou conhecido pela minha coragem. Mentira. Mas tudo bem. Ah... I'm going to make peace. Não, não. Se renda eu morro. Eu vou. Tem 51.63. Eu espero não estar fazendo besteira. Tudo bem. Charge the enemy. Calma aí, calma aí, calma aí. Follow me. O meu exército agora já tá mais decente. Oh, não, não, não. Me segue pra trás aqui. Nós vamos brigar no morro. Como eu gosto. Vamos, não. Eles estão parados. Eles não estão vindo pra luta, não. A gente vai ter que ir pra cima. Então faz o seguinte, negada. Me segue. Vamos lá. Vem comigo. O povo deve estar atrás do morro ali. A gente já sobe o morro e acaba com todo mundo, entendeu? A missão é subir o morro. Vambora. Vem comigo. Vou liderar vocês a vitória. Espero. Vou tentar ganhar no número, pra falar a verdade. Mas tudo bem. Vamos. Vou lutar de machado. Meu machado tá me dando uma boa... Um bom resultado aqui. Tá me seguindo? Tão. Bom. Tem ninguém fugindo não, né? Vamos lá. Vamos pro outro lado. Eu tenho que melhorar a minha agilidade pra aumentar meu athletics aqui. Porque se não... Demorar pra... Ou então eu tô me jogando na cara e compro um cavalo. Eu acho que seria melhor. Apesar que eu não tenho muita habilidade pra lutar em cavalo. Eu luto melhor a pé. Eu provavelmente compraria um cavalo pra me deslocar mais rapidamente e pra fugir. Mas na hora de lutar pra valer... Eu sempre disse. Enfim... Vamos lá. Eles tão aqui do outro lado. Isso que eu não tô vendo. Ainda. Devem tá por aqui. Tá chovendo. Ah, eles ali. Tava atrás da árvore. A árvore não tava deixando ver. Vamos lá. Vem aqui. Bora aí. Ó, ó, ó. Vocês tão me seguindo, né? Bom, muito bom. Ih, rapaz. Não sei se esse exército vai dar conta do recado, não. Embora eles tavam fugindo de mim. Eu vou ter que confiar nas minhas habilidades. Que eu não sei se são muitas. Vamos lá. Vem. Eu tenho que fazer a diferença aqui. Vamos assumir essa posição aqui. E vamos tentar disparar contra eles. Cai. Ó, eles já tão disparando contra mim aqui. Eu acho. Ou algum soldado meu também despencou. Vamos lá. Vamos lá. Segura essa posição aqui, ó. Vai lá. Hold this position. E dispara. Eu vou disparar também. Vamos. Vai lá. Vai lá. Vamos ver se eu consigo acertar alguém. Não. Eu não tô nem vendo pra onde o negocinho tá indo. Pra falar a verdade. Tá bom. Continua me seguindo. Vem. Vamos. Eles não parecem que tá muito melhores que eu não. Vamos. Isso, isso, isso. Tão vendo, tão vendo. Segura aqui. Segura aqui. Isso. Boa, 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 boa. Bora pra briga. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dá o charge agora. Carga. Vamos lá. Sou, boa. Bati. Vou derrubar. Calma. Tão conseguindo. Bora pra briga. Olha, meu exército tá levando melhor. Muito melhor mesmo. Isso. Calma, calma. Nada de violência. Não. Pera aí. Vou enfrentar esses caras aqui sozinhos. Porque eu acho que vocês ganham todas as barras ali, né? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver se... Vamos lá. Deixa eu brigar que eles estão aguentando ali. Muito bem, inclusive. Eu acho. Eu espero. Vamos lá. Vem. Oh, estão fugindo de mim porque eu tô sozinho. Bola lutar com ação UF aqui, ó. Vem. Estão com medo, né? Estão com medo. Devia estar. Vem aqui. Vamos. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Não foge não. Aí, beleza, beleza. Foge não, foge não. Foge não. Calma. Vem. Agora pode correr. Pode correr que eu deixo. Eu corro atrás. Ah, beleza. Esse aqui eu não vou cansar, não. Ah, árvore. Árvore amiga. Muito boa. Ganhamos. Acho que eu aniquilei os 31 aqui. Consegui a batalha e vou ganhar um renome porque o cara era nobre. Ele dei sorte de achar ele com um exército pequeno. Ganhei 8 de renome. E meu exército 15 de moral. Olha que bom. Olha só que beleza. You're my prisoner now. Prendi ele. Ah, prendi ele ainda. At the wine. No mínimo 2 mil de resgate. Vamos lá. Olha, peasant woman. Vem comigo, tá? Eu não faço distinção de sexo. Quando eu aceito pra lutar pra mim. Qualquer um é aceito. E deixa eu ver. Farmer, vem comigo também. Vem, pode vir. Vamos capturar todo mundo aqui. Pode vir. Vem. Vem. Beleza. E você pode fazer aqui o upgrade. Legal. Não perdi muita gente. Não muito. Agora eu posso ter 66 tropas se o contador não estiver atrapalhando ver certinho aqui. Beleza. Done. Ah, vai lá. Vou perder honra aqui. Reputação. Mas enfim. Deixa. Vou apodrecendo lá. Olha. Mais equipamentos pra eu dar pros meus novos companions. Eu vou fazer isso. Eu já encerro o vídeo hoje. Que eu acho que foi muito, muito proveitoso. Esse episódio. Tá, beleza? Gaini 291 cilingas. E tem mais soldados prontos pra fazer o upgrade. Legal. É isso aí. Deixa eu fazer o upgrade nesse aqui. Fazer o upgrade nesses set aqui. E o meu exército vai ficando... Eu não digo forte, mas... Vai melhorando aos poucos aí, né? Tanto em número quanto em... Em qualidade. Pera aí. Connor. Você, meu amigo. Deixa eu dar uma olhada. Não. O Connor não. O Connor já dei equipamento pra ele. Pera aí. Never mind. Never mind. Você agora. Sewee. Meu segundo companion. Tô piratão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse equipamento é bom pra você. Pega esse capacete. Dá aí esse gorrinho pra mim. E... Isso daqui vai ser melhor pra você também. Essa... Jaqueta de pelos aqui, ó. Fur jacket. Você pega pra você também, meu amigo. E deixa eu dar uma olhada, ó. Crack a small round shield. Que é uma bosta. Acho que ninguém deveria usar um escuro desse. Mas é melhor que não tenha escudo nenhum. Então pega. E você fica com... Você já tem uma lança? Light spear. Tá. Pega. Pega essa... Esse negocinho aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver tua lança aqui, ó. 15, 29. 15, 31. É. Pode ficar com ela. E é isso aí. Deixa eu ver essas botas aqui. 10 de leg armor. 14 de leg armor. Tá. Mas eu sempre dou preferência pros meus compenas mais antigos, né. Se caso você nunca acompanhou uma série minha de mountain blade antes, você vai saber. Então vamos ver as botas do Connor. Vamos ver aqui, ó. Tem 15 de leg armor. E essa daqui vai ter 14. Legal. Então eu vou dar aquelas botas lá para o Sewee. Vamos ver aqui. Deixa eu ver esse equipamento, cara. E pega aqui... Uma... Essa bota aqui, ó. Vai. Antes era só uma sandália que você tinha, né. Agora você já tem um pouco mais. É isso aí. Vamos ver o equipamento que sobrou aqui agora para o Miral. Deixa eu ver. Ele tem uma pequena faquinha. Você vai pegar uma lança agora para lutar para você. E você tem esse escudo. Olha, esse escudo é melhor. Ele vai para o Sewee, então. Como eu falei, preferência pros compenas mais velhos. Eu sempre tenho essa... Essa regra na hora que eu jogo. Sempre os compenas mais velhos vão receber os melhores equipamentos. Certo. Por enquanto... É. Vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhada no escudo aqui do Connor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem 310, 400, resistência 9. Legal. Muito bom. Esse escudo. Então... O Sewee, que entrou antes, vai receber esse aqui. Esse escudo aqui, que é melhor. E por fim... O Mihaioi vai receber esse escudo aqui. Que é uma bosta, mas enfim... Vai ficar com esse escudo aí para ele. E é isso aí, pessoal. Acho que eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. Depois de fazer tudo o que eu tive que fazer. Episódio proveitoso. Consegui compenas. Consegui... As minhas primeiras batalhas aqui. Primeiras não, né? Eu consegui 3 batalhas aí que me deram. Ou 2. Enfim... Duas, pelo menos, foram interessantes. E eu até aprendi o nobre. Então, foi ótimo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo aí. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Cliquem no gostei. Se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!